Uma doença silenciosa e de difícil diagnóstico. A endometriose afeta uma em cada dez mulheres. A campanha Márcio Amarelo foi criada para promover a conscientização e a atenção à doença. Essa médica mastologista explica como a endometriose surge. Endometriose é uma doença benigna. É quando o endométrio, que é a parede que recobre toda a parte interna do útero, essas células caem dentro da barriga. E todo mês quando a mulher menstrua, essas células que caem dentro da barriga vão sendo estimuladas. Elas são estimuladas pelo hormônio do ciclo menstrual. E geram um processo inflamatório dentro da pélvida mulher. Esse processo inflamatório, de acordo com a médica, causa diversos sinais e sintomas. Desde a primeira menstruação, a cada menstruação vai gerando um processo inflamatório, um processo inflamatório. E esse processo inflamatório, ele gera dor na mulher. Dor como cólica menstrual intensa, dor na relação sexual. Essa dor, ela pode progredir para ser uma dor pélvica, mesmo fora da menstruação. Ela pode ter dor ao urinar, dor para evacuar, sangue nas fezes. E também, ela é uma importante causa de infertilidade. A Thais passou por esse processo. Desde a adolescência, ela sentia dores fortes toda vez que menstruava. E com o passar do tempo, também não conseguia engravidar por causa da endometriose. Um dos exames feitos na clínica, foi constatado um pólipo. Então, eu fui encaminhada para a doutora Thais para fazer a retirada desse pólipo. Chegando lá, eu falei com ela sobre os meus sintomas, minhas dores. E aí, logo, ela desconfiou da endometriose. E aí, ela me passou uma ressonância magnética da pélvida. E foi aí que constatou que eu tinha endometriose profunda. E aí, foi feito um tratamento multidisciplinar. Entre o ginecologista, proctologista e urologista. Fizemos a videolaparoscopia, que é uma cirurgia para a retirada dos focos da endometriose. Essa cirurgia foi feita em março de 2019. Após a cirurgia, na minha primeira menstruação, eu já não senti cólica nenhuma, não tive nada. Mas após o tratamento, o sonho de ser mãe se tornou realidade. Assim como a Thais, outras mulheres com endometriose também podem ter qualidade de vida, realizando o tratamento correto. Sim, uma vez tratada, a paciente pode ter qualidade de vida. O tratamento, ele tem várias formas de se tratar, né? Pode ser o tratamento clínico, com remédio ou por cirurgia. Então, essa paciente, sendo tratada corretamente, a dor melhora e aí ela pode ter qualidade de vida. Além do março amarelo, este mês também é dedicado à prevenção e conscientização de outra doença que afeta bastante as mulheres. É o câncer de colo do útero, que tem tratamento e cura. O câncer do colo do útero, ele ainda é muito prevalente no Brasil. E o problema maior do câncer do colo do útero são aquelas mulheres que não fazem a prevenção anual. Ou que não têm acesso, ou que tem muitas mulheres ainda que têm vergonha, que não querem passar pelo, acham muito constrangimento ser examinadas. Então, essas pacientes, elas têm o maior risco. Você fazendo o preventivo anualmente, você consegue descobrir alterações antes de que isso vire câncer. E a gente consegue tratar. Por isso, a médica diz que é muito importante estar com os exames em dia. Isso é muito importante, gente. Não deixar de cuidar da saúde, não deixar de fazer o seu preventivo, não deixar de levar a sua queixa por conta da pandemia. Nós vimos muitas mulheres com câncer avançado, porque elas não procuraram assistência médica com medo do coronavírus. Então, todos os médicos estão tomando todos os cuidados, todos os cuidados sanitários. E então, elas devem continuar procurando atendimento, seja qualquer queixa. Tanto para prevenção, não deixar de fazer o seu preventivo anual, quanto a qualquer queixa ginecológica. Porque a gente, conseguindo constatar alterações precocemente, isso vale tanto para câncer do colo do útero, quanto a endometriose. A endometriose, quanto mais rápido a gente diagnosticar, menor vão ser as consequências para essa mulher. Então, a gente consegue ver isso preventivamente, a gente consegue prevenir e melhorar a qualidade das mulheres, tanto na endometriose, quanto aquelas do câncer de colo do útero.